Boa tarde, gente linda! Gente maravilhosa! Como estão vocês, gente? Então, hoje eu vou fazer um bolo com essa lata de milho, olé mesmo, tá? Eu comprei pra acrescentar este coco ralado que é sabor nordestino, eu não sei qual é esse aqui. Então, gente, aí eu vou pedir a vocês dicas de bolo de lata de milho, tá bom? Receitas, na verdade, na verdade eu não quero nem dicas, eu quero receitas. Quem puder colocar receitas aí, eu vou adorar, porque eu amo fazer bolo, eu amo bolo de lata de milho. Eu vou fazer a minha receita e depois eu vou mostrar tudo pra vocês, vocês vão ver tudo direitinho, como é que eu fiz, como é que ficou e vão aproveitar e provar comigo, tá?